21ª Subdivisão Policial. Estamos aqui com o doutor Luiz Fernando, que hoje acabou expedindo mandado de prisão contra bandidos de alta periculosidade, que inclusive acabaram arrombando um correspondente de agência bancária do Banco do Brasil aqui em Senorte. Graças a Deus, mais um belo trabalho da Polícia Civil. Doutor, com êxito, o senhor até comentou que os bandidos são de alta periculosidade, inclusive com passagens policiais. É, nossa equipe de investigação identificou, através de uma minuciosa investigação mesmo, porque nós tínhamos poucas fontes probatórias. Foi um furto qualificado por arrombamento numa agência de correspondente bancária do Banco do Brasil, aconteceu no mês de março, na madrugada do 20 para o dia 21 de março. E esses indivíduos, eles entraram na agência, eles acessaram o cofre, sem arrombamento, o que nos indicava ali a princípio, indivíduos, autores com profissionais mesmo. Então, isso chamou muita atenção, porque eles levaram ali, sem o arrombamento, então indicava que realmente eles sabiam ali o que estavam fazendo. Eles levaram 10 mil reais e 800, 10 e 800 em espécie, levaram vários chips de celulares e algumas informações bancárias ali da própria agência, para ocultar, inclusive, depósitos que eles tinham feito no dia anterior, durante o dia. Eles ainda, ao se evadir do local, tentando ocultar o crime, eles acabaram furtando o sistema de monitoramento da agência, propriamente dito, o DVR, que é o aparelho que guarda as imagens. Mas a gente acabou que, com a nossa equipe de investigação, identificando outras fontes de prova, outros elementos de informação importantes, outras imagens ali ao redor, e nós conseguimos identificar esses indivíduos que estavam ali, que são residentes em Apucarana. Muito bem. Qual foi o ponto crucial que a chave para a polícia chegar? E esses indivíduos também? Outro ponto que o senhor estava falando, que eles têm uma extensa ficha criminal. É, nós, assim que foi feito o relatório de investigação, nós entramos ali com uma representação perante o judiciário, e o judiciário expediu mandados de busca e apreensão, dois, porque são dois autores, isso é importante frisar, eles estavam em co-participação ali, e nós também conseguimos dois mandados de prisão preventiva. Na data de hoje, os policiais da 21ª Subdivisão Policial se deslocaram até a cidade de Apucarana, na tentativa ali de cumprir essa operação. Logramos êxito nas apreensões de vários aparelhos celulares, identificamos, inclusive, na casa de um dos autores, o próprio Boné, que ele utilizou ali no dia do crime, que foi identificado através das imagens de vídeo monitoramento, e nós logramos êxito também em prender um deles, né? Porque o outro indivíduo, ele acabou que, no momento ali da abordagem policial na operação, ele acabou se evadindo pelo lado do fundo da casa. Então, esse é o resumo da operação. Muito bem, qualquer informação sobre êxito marginal que está desaparecido, pode comunicar à Polícia Civil via 181, ou também, Vodro Vargof de Segurança, como Polícia Militar. Sim, até complementando a própria informação aí, a própria pergunta anterior, esses autores são autores ali com extensa passagem, ficha criminal, por furto e também por roubo. Então, como um deles está foragido, nós até já estamos enviando as imagens para a imprensa, para auxiliar aí os órgãos de segurança pública e até a população, que pode denunciar pelo sistema do 181, que é garantido também o próprio anonimato.